Então pessoal, como a gente já viu que o Ness Eclipse aceita a versão 9, então vamos colocar aqui Download Tomcat 9, se você quiser usar a última versão, se quiser usar as versões de algum determinado curso Então aqui, download Tomcat 9, vou esperar aqui carregar, Tomcat 9, distribuição binária, vamos pegar aqui o meu, que é o meu Windows 64 bits, então vou baixar a pasta descontactada aqui 64 bits, tá? Vamos esperar ele baixar Então, baixou o Tomcat 9 Vou clicar aqui Download, vamos ver aqui o Tomcat, Tomcat 9, vamos extrair ele Esperar extrair Então terminou de descompactar, vamos pegar aqui, vamos pegar a pasta principal dele, tem que ser a pasta principal, tá? Vamos copiar A gente tem a pasta principal Vamos copiar Executar E executar, tá? Ó, vamos lá, ó Vamos ver se já vai startar Essa parte aqui demora um pouquinho, tá? Por que que ele vai funcionar agora, né? Porque a gente já configurou aquelas variáveis de ambiente A gente, tá? A gente já tem o nosso ambiente configurado, né? Então, a gente configurou o nosso sistema operacional Com as variáveis de ambiente do Java E o Tomcat, ele precisa do Java O Tomcat, ele é feito em Java, né? E servidor? Servidor, Java Feito em Java, tá? Então ele já vai startar aqui sem nenhum problema Log normal subindo Log do servidor Subindo, beleza E subiu, tá? Então, agora a gente vai aqui Aquele mesmo teste Tá? É... Local roxo 2.8080 Vamos só esperar o servidor responder Ó, já respondeu aqui no cabeçalho, ó Apache 9, versão Tá? Perfeito Tá funcionando Agora é só a gente adicionar o quê? No Eclipse, né? Primeiro vamos dar um shoot down aqui pra parar o servidor Servidor web Vamos executar aqui o shot down Tá? Às vezes pode dar alguma coisa aqui Vamos executar de novo aqui, o shot down Vamos executar Ah, agora deu certo Vamos ver Às vezes ele tá... Acho que não é reconhecido aqui Não tem algum probleminha Mas tudo bem A gente pode fechar aqui que ele vai parar Tá? Então... Vamos adicionar aqui... O tomcat 9, né? Eu tinha deixado aberto aqui a telinha do Eclipse 9 que a gente baixou Então... É muito simples Tá? Vamos selecionar aqui o 9 E... Aqui é a mesma coisa, ó A gente vai lá no... C2 pontos Qual que é o nosso Apache 9? Tá? Aqui é... Tem que apontar pro nosso... Java Ah, aqui a gente não configurou... O Java no nosso... Eclipse Então... Não sabe o que apareceu diferente ali? Java Não é isso daí É o JRE Vamos pegar as preferências aqui do nosso Eclipse, ó JRE Vamos ver... Aqui, ó... Java 1.8 Java 1.8 Vamos ver aqui no JRE instalado Vamos ver aqui... Edit... Vamos editar... Aqui, ó... Ele tá com esse nome aqui... Mas peraí, não é isso que eu quero Eu quero... A minha JRE... Arquivo de programas... O meu... Java... Eu quero a minha... O meu JDK... Aponta pro JDK... Tá, gente? Isso evita muito problema... Pra vocês fazerem a configuração certinho... Isso evita muito problema... Tá? Aqui na Eclipse a gente pode colocar assim... Por exemplo... JDK... 8... Tá? Ó... Finaliza... Agora... Tá certinho... Vamos lá no nosso... Server novamente... Vamos adicionar aqui... Vamos lá... É... Última versão... O que a gente quer? A gente quer o 9... Aqui... Já tem um atalho aqui... Olha... Vai criar já... Um... Um... Servidor local pra gente... Ó... Então... Vamos lá... Ó... Aqui ó... JDK... Isso que a gente precisa... Ó... Computador... Uma AC dois pontos... O Apache 9... Ok... Se ele... Se você adicionar uma versão incompatível... Com o que ele aceita... Vai mostrar uma mensagem ali... E ele não vai deixar você prosseguir... Vamos aqui finalizar... Tá? E a gente... Aplica... E fecha... Tá? Vamos aqui na aba de server... Ele tá mostrando aqui... Olha lá... Ele já colocou um servidor pra gente aqui, né? Vamos dar dois cliques aqui... Naquela... Naquelas configurações... Do servidor que abre... Ó... A gente tem que usar o que? O nosso Tomcat que a gente baixou... Tá? Seleciona ali... Salve... Tá? E... Vamos dar um start aqui... No... No servidor... Vamos ver se o Eclipse... Está startando... Corretamente... Se for a primeira vez que você estiver startando... Principalmente eu vou pedir aqui pra você... Permitir o acesso, tá? Também permite o acesso... Se for a primeira vez que você vai fazer... Vamos ver se não deu nenhum erro... É só... Log de informação mesmo... E... Aqui se você recarregar a página... Tá? Ele tem que... E... É só... mostrou o servidor. Na próxima aula a gente vai importar aquele projeto de antes e fazer as configurações que mudam.